Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar porque é muito mais inteligente você bater de frente com as grandes empresas do que você lançar um produto inovador e disruptivo. Eu sei que existe o senso comum sempre te alertando que é muito difícil porque as grandes empresas conseguem comprar em grande quantidade, então você não consegue concorrer com elas. Mas eu vou primeiro te contar uma história rápida. Você sabia que no livro Riqueza das Nações, do Adam Smith, que ele fala da mãozinha invisível do mercado, ele fala que as grandes empresas ficam cada vez menos competitivas. Por qual motivo? Primeiro, por conta da burocracia. Então fica muito difícil de você fazer as coisas andarem porque tem gente demais e fica muito complicado. Segundo, por conta dos gastos e dos custos que ficam muito altos. Eu costumo dizer, quando você tem um negócio enxuto, você acorda no começo do mês e você tem uma dívida de 2 mil reais para sobreviver dentro do seu negócio. Quando você tem um grande negócio e você acorda no começo do mês, você precisa ter 100 mil reais em conta para pagar ou 1 milhão ou 10 milhões e assim por diante. Eu costumo falar nas minhas palestras, eu costumo fazer uma comparação bem interessante que eu falo que é a questão da senha da internet. Você chega para uma empresa pequenininha e você pergunta qual é a senha da internet. A pessoa vai te responder na mesma hora. Agora, a partir do momento que você chega em uma grande empresa, eu já fiz esse teste várias e várias vezes e você pergunta a senha da internet e ninguém sabe te responder. Ninguém. O pessoal vai para outro departamento e liga para não ser quem. A gente só trabalha na internet. Ninguém sabe te responder. E é exatamente por isso que essas grandes empresas acabam perdendo na competição com as pequenas empresas que são muito mais enxutas e são muito mais fáceis de conseguir crescer. Porque elas não têm nada por trás, elas não têm nenhum peso nas costas. E aí a gente sabe que inclusive isso está por trás do mercantilismo, do corporativismo. É exatamente por esse motivo, exatamente esse motivo, que as grandes empresas vão bater na porta lá do Congresso e criar uma lei com os políticos, pagam mesadas e etc, para que os pequenos não possam competir. Então eles criam várias regulações. Normalmente eles falam assim, ah, esse setor é estratégico para a economia. Tudo que dá dinheiro é estratégico para a economia. E aí, claro, você não pode participar. Então primeiro, deu para entender como é que funciona o contexto, para você ver que existe esse senso comum, que você não consegue competir com as grandes empresas, mas pela própria economia a gente sabe que isso é justamente o oposto. Ou seja, quanto menor você é, mais fácil é de você ganhar das grandes empresas. Então fica aí a primeira parte do vídeo para você conseguir entender. Agora vamos para a segunda parte, para você entender aí como é que funciona e como é que você pode aproveitar essas oportunidades. Vamos lá. Eu tenho um amigo meu, que ele tem um e-commerce nos Estados Unidos. Ele morava nos Estados Unidos, agora ele voltou para o Brasil. E aí eu estava com ele lá nos Estados Unidos e ele falou para mim que no e-commerce dele ele vendia tênis, tênis Nike, Riboc e várias outras marcas. E eu falei para ele, cara, mas que maluquice, por que você escolheu vender esse tipo de coisa se você vai bater de frente com empresas como a Netshoes? Como é que você vai conseguir bater de frente com uma grande empresa como essa? E aí ele falou para mim, Roberto, não tem nada a ver isso, cara. Olha aqui a tabela dos tênis, o preço dos tênis. E aí ele me mostrou e os preços eram os mesmos preços. Ou seja, a Netshoes e ele, que era pequeno, que ele é pequeno, compravam o tênis pelo mesmo preço. E ele falou que ele conseguia ainda enviar o tênis no dia do lançamento, mais rápido do que a Netshoes. Porque a Netshoes teria que enviar centenas, milhares ou milhões de tênis e ele conseguia enviar 10, 20, 30, 50 tênis. Então para ele era muito mais fácil de fazer essas entregas. Olha só que interessante, é justamente o oposto que a gente pensa. Mas por que a Reebok e a Nike fazem isso? Vou explicar para você. Se você é dono da Nike, você resolve fechar uma parceria com a Amazon. Você fala assim, Amazon, se você comprar um milhão de tênis, de pares de tênis por dia, eu vou diminuir o preço em 60% em relação à concorrência para você. Aí o que vai acontecer? A Amazon vai ser dona de todo o mercado Nike. E a Nike vai ficar na mão da Amazon. Então isso não é legal, isso não é interessante. Então a Nike, e não só a Nike, todas essas empresas já descobriram isso há décadas, ou talvez há séculos, eles já sabem disso. Então eles preferem ter um preço tabelado, no qual eles podem trabalhar com todos os canais de distribuição. Eles não podem ter apenas uma empresa vendendo eles, podem ter milhares, milhões de empresas vendendo eles. Então, por exemplo, você tem uma lojinha, que você vai comprar o Nike, uma lojinha, sei lá, local, perto da sua casa, no seu bairro, que você vai ver que o preço é o mesmo. E realmente é o mesmo preço. Só que naquela lojinha ele pode estar te dando um atendimento melhor, pode ter algum diferencial que a Netshoes não tem. Ou seja, é bom para todo mundo, é bom para a Nike, que ela vai ter ali alguém, um canal de distribuição, que vai estar sendo mais educado, vai estar mais preocupado com a experiência de consumo, do que uma Netshoes da vida. Então, olha só que interessante. E aí vamos para agora a segunda parte da segunda parte do vídeo. Mas primeiro, meu nome é Roberto Pantodi, você está assistindo a Investidor Anarquista. Não vamos esquecer aí de conhecer os nossos patrocinadores, que passaram todos aqui na descrição do vídeo. E se você gosta dos nossos vídeos, se você divide os mesmos valores que a gente, eu convido que você conheça a minha empresa de consultoria em marketing e vendas. Eu vou colocar aqui o link na descrição, inclusive com um presentinho para vocês, um webinário. Tudo aqui na descrição, que eu acho que é bem legal e pode te ajudar bastante. Outra coisa legal que eu vou deixar um recadinho aqui, é um recadinho que a gente vai começar a gravar vídeo. Na terça-feira a gente grava sobre criptomoedas, na quinta-feira sobre negócios, e eu estou querendo gravar no sábado sobre teologia. E aí eu vou querer que você deixe aí nos comentários, se você acha legal, se você gostaria de ver vídeos sobre isso. A sua opinião é muito importante. Eu estou falando aqui diretamente de Aruba, Tive que arrumar um lugar silencioso, porque no saguão do hotel, mó zoeira, eu estava numa ilha hoje, uma chama Palm Island, maravilhoso, só que eu não consegui gravar em lugar nenhum. É super difícil de gravar, mó barulheira, e o pessoal sempre reclama, então tem que gravar aqui no canto do hotel, achei um cantinho silencioso. Então vamos pegar aqui as estratégias. Uma coisa que o pessoal fala muito, que é lançar esse produto inovador e disruptivo, porém se ele observar dentro do comércio dele, no bairro dele, na cidade dele, ele vai descobrir que as pessoas mais ricas daquele bairro, daquela região, são donos, em Brasília, por exemplo, donos de pôr de gasolina, motel, lotérica, vende pneu, construtora, mercado, restaurante, coisas muito mais simples do que os jovens estão correndo atrás. Essas empresas de escalabilidade, etc. procurando coisas muito complexas, das quais muitas vezes eles não entendem nada, não tem ideia da complexidade, não sabe o tanto de dinheiro que precisa você captar para que isso funcione. Já falei isso em alguns vídeos aqui no canal. Então assim, ele poderia estar oferecendo dentro do mercado tradicional, que tem um milhão de oportunidades, que está validado, que essas grandes empresas já sabem que dá dinheiro, já tem mercado, já tem cliente, não precisa ensinar nada para ninguém. Por exemplo, eu vendo cursos online, quando eu vou vender um curso online, muitas vezes a pessoa não sabe do que se trata, não entende meu produto, eu tenho que explicar tudo. Agora, se eu for vender uma geladeira, todo mundo sabe o que é uma geladeira, vender um pneu, todo mundo sabe o que é pneu. Então, entendeu a oportunidade? Então, são coisas simples, disponíveis, validadas, que é muito mais fácil para você vender. E você bater de frente com essas grandes empresas é muito fácil, porque eles não têm condição dele bater com você. Você é uma empresa pequena que pode estar oferecendo, por exemplo, um pneu só para carros de luxo, oferecendo pneus de grandes marcas, você pode estar oferecendo uma série de coisas diferentes que ninguém oferece. Você, por exemplo, restaurante, você pode trabalhar com micronichos, você tem hoje empresas que trabalham somente com POK, que é um exemplo, apesar de POK, é uma coisa um pouco inovadora, disruptiva, existe a possibilidade de ter errado também, mas de qualquer forma, você vê que existe vários micronichos nos quais você poderia estar trabalhando, poderia estar pegando oportunidades de grandes mercados, fazendo coisas diferentes, coisas inovadoras. Será que você não consegue inovar na venda de pneu? Em várias coisas dá para você inovar, ao invés de você chegar e ficar aí tentando uma coisa que é extremamente complexa e difícil e que muitas vezes não traz resultado. Então, assim, eu fiz esse vídeo para que você entenda que você pode sim chegar e escolher um mercado, um grande mercado estabelecido, um mercado gigantesco, um mercado com várias grandes empresas e a possibilidade de você ganhar dinheiro é muito maior do que em outro mercado. Então, não acredite nesse senso comum. Então, escute o que eu estou te dizendo, e faça uma experiência, faça um teste, veja um mercado gigantesco que você acha que é impossível de você entrar e você vai descobrir que isso não é verdade. E aí eu vou dar um exemplo, o meu próprio exemplo. A minha empresa de consultoria em vendas e marketing, ela tem quatro anos e a minha empresa bate de frente com o que a gente chama de Big Four, ou Big Five, você acha que é Big Four? São as empresas de consultoria e as maiores do mercado, PwC, Deloitte, KPMG, tem várias empresas muito grandes que fazem algo muito semelhante com o que eu faço. Eu já bati de frente com essas empresas algumas vezes e eu ganhei, ganhei várias vezes. Eu sei que, lógico, a minha empresa é muito pequena e às vezes nem chama a atenção deles e vai demorar demais para chamar a atenção deles. Exatamente por isso que eu consigo conquistar mercado, que eu consigo ter novos clientes, consigo bater de frente com eles e ganhar, porque eles não conseguem cobrir meu preço. Então, tem uma série de vantagens. Não só isso, eles também não conseguem cobrir a qualidade do meu serviço, a inovação que eu entrego porque virou uma máquina de vendas o negócio deles, ou seja, eles têm lá um milhão de funcionários e aí eles têm toda uma lógica, o trainee e não sei o que lá e a maior parte desses funcionários nunca empreendeu, não tem essa lógica de mercado, não sabe como é que funciona, não tem proatividade. Então, muitas vezes os caras não conseguem entregar metade do que eu entrego e não conseguem entregar pelo preço que eu entrego. Então, está aí mais um exemplo que isso funciona porque funciona para mim. Mesma coisa na minha escola online, o inovaflix.com que a gente tem aí, gente. Hoje a gente passa mais de 50 mil alunos que a gente já tem. E aí, cara, tem várias escolas famosas, tem o meu sucesso, tem vários grandes players no mercado e eu venho no curso todos os dias. ou seja, existe mercado, dá para você bater de frente com qualquer grande negócio e a possibilidade de você ganhar é muito grande. Então, essa dica eu acho que é muito valiosa e eu acho que eu poderia colocar em prática o mais rápido possível. É isso aí, até mais!